Oiê, dizem que dica boa, dica compartilhada. E eu vim aqui hoje de compartilhar essa pequena dica com vocês. Eu não sei se você já faz isso, mas eu higienizo o meu colchão, o meu sofá, todo tipo de estofado e carpete da minha casa com o bicarbonato de soja. É muito simples, você espalha como você viu, né? E depois você vem aspirando e pronto, gente. Vai estar limpinho e higienizado, eliminando todo tipo de ácaro que pode provocar alergias e algumas doenças até mesmo de pele. Eu faço isso geralmente a cada 15 dias em todos os colchões, tapetes e almofadas e sofá da minha casa.